Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa aula sobre o óleo essencial de jasmin manga e sobre o óleo essencial de lang-lang. Dois dos óleos essenciais mais perfumados, com a fragrância mais inebriante possível da aromaterapia. E hoje a gente vai dedicar essa aula para falar desses dois óleos incríveis. Então, fica aí comigo até o final, que você vai aprender bastante sobre esses dois óleos essenciais. Começando pelo óleo essencial de ylang-lang. Coloquei essa flor incrível do ylang-lang aí na tela para vocês verem de onde é extraído esse óleo essencial, que é um dos óleos essenciais mais incríveis de todos, tá? O óleo essencial de ylang-lang é extraído da árvore cananga odorata. E ele, além de ylang-lang, tem outros nomes nativos. É uma planta muito, muito comum na região da Ásia Tropical, como, por exemplo, Filipinas, Malásia, Indonésia e outros lugares do Oceano Índico, como Comoro e Madagascar, tá? Que são ilhas, ilha de Comoro e ilha de Madagascar. É uma planta milenarmente conhecida por suas flores perfumadas e, por causa disso, foi introduzida na China, na Índia, na África e também nas Américas. O óleo essencial de ylang-lang já foi amplamente utilizado na indústria alimentícia, também na indústria de perfumaria é amplamente utilizado ainda e, é claro, na aromaterapia, apesar de que o uso na perfumaria ainda é maior do que o uso na aromaterapia. O óleo essencial, então, é extraído por destilação a vapor, a técnica clássica de destilação a vapor e ele tem algumas características peculiares, tá? O óleo essencial de ylang-lang, ele tem um poder, digamos assim, de você poder destilar ele por várias horas e separar frações que são boas e essas frações, quanto mais rápidas elas são tiradas, né? Eu vou explicar como que funciona esse processo, mais caras, mais valiosas elas são. Então, por exemplo, quando você começa uma destilação da flor do ylang-lang, você para a destilação com meia hora, uma hora, até duas horas e você tira esse primeiro cheiro, esse primeiro óleo essencial, você separa ele. Esse é o óleo essencial de ylang-lang extra, que é exatamente o que a gente tem aqui na pluméria, tá? É o óleo essencial de ylang-lang extra. É o mais perfumado do mundo, tá? Então, o óleo essencial de ylang-lang da pluméria, gente, é totalmente diferenciado. Não é um óleo essencial de ylang-lang comum que você vai encontrar em qualquer empresa de aromaterapia. Pelo contrário, é um óleo essencial de ylang-lang extra. Ele é o primeiro óleo essencial de ylang-lang que é retirado desse processo de destilação. E aí, a gente começa a contar. Óleo essencial de ylang-lang 1, fração 1, depois do extra, fração 1, fração 2, fração 3, e que já seria lá para as 8 horas de destilação, né? Então, já é um óleo essencial com menos cheiro de flor, enquanto que o ylang-lang extra é o que mais tem cheiro de flor. Perfeito? Então, é isso. Além dessas frações, também existe o ylang-lang completo, que aí seria todas as frações, né? Uma única destilação de todas essas frações de ylang-lang, tá? Então, é isso. É um cheiro completamente inebriante, floral, fresco, extremamente poderoso para a saúde emocional. É um aroma envolvente, refinado, belo. Ele é usado nos perfumes mais famosos do mundo, tá? Essa versão que a gente comercializa na pluméria é chamada de extra, justamente porque ela é extra perfumada, extra olfativa, tá? A qualidade olfativa dela é excepcional e é isso. O cultivo do óleo essencial de ylang-lang e da pluméria é orgânico, tá? Então, a gente sempre preza por óleos essenciais orgânicos, nem todos a gente ainda tem, Mas o ylang-lang, ele é, sim, um óleo essencial orgânico. É da família botânica das anonáceas. A gente, daqui a pouco, vai ver também a cromatografia dele. E é isso, tá? Bom, vamos dar um resumo aqui dos principais benefícios dele e depois a gente volta a falar de alguns estudos científicos, algumas coisas interessantes. Então, o que a gente tem hoje na literatura especializada da aromaterapia, que nem sempre é uma literatura altamente científica, mas é uma literatura muito empírica, principalmente, e junto com a literatura científica, tá? A gente pode dizer que o óleo essencial de ylang-lang, ele é antisséptico, ele é cicatrizante, ele é extremamente afrodisíaco, talvez o óleo mais afrodisíaco da aromaterapia. Ele é útil para contraturas e câimbras musculares, auxílio em casos de depressão, estresse e ansiedade. Ele tem ação repelente, também ajuda no alívio da menopausa, pode ser usado para trabalhar frigidez, pode ser usado, por exemplo, em terapias tântricas, né? De massagem, enfim, lubrificantes íntimos, óleo para massagem do casal, enfim. E, de uma forma geral, é um óleo essencial bem calmante, tá? Ele, na pele, ajuda muito na regeneração, então, para você fazer uma formulação pós-sol, para você fazer uma formulação pós-microagulhamento, pós-cirúrgico, tá? É um óleo que vai trabalhar uma cicatrização, mas sem deixar uma cicatrização muito feia, tá? Vai ajudar a regenerar a pele de verdade. Não só cicatrizar, mas voltar a pele ao seu estado original. Então, ele diminui também as marcas de cicatrizes. Ele trata dermatite e acne, psoríase, então, questões inflamatórias da pele, tá? Alergia de pele, dermatite, acne, psoríase, queimaduras, ferimentos, essa parte de regeneração. Então, isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ele é antisséptico, ele também vai ajudar na regeneração da pele e também é anti-inflamatório. Então, é um óleo fantástico para a pele. Acho que são poucas as condições de pele que não teriam um benefício de terem o ylang-ylang ali junto na formulação. Ele também é um óleo muito bom para adolescentes, por exemplo, ou pessoas que têm a oleosidade desequilibrada, ele regula as glândulas sebáceas, ele diminui rugas e marcas de expressão, contribuindo, possivelmente, na formação de colágeno. Para o cabelo, também é um óleo essencial bem legal, ele auxilia na hidratação e traz brilho, e ele também auxilia na pele e na queda de cabelo. Então, a pele, de uma forma geral, é um tonificador da pele e ele pode ser usado também junto com o alecrim, junto com a lavanda, para prevenir e ajudar no crescimento capilar. Em relação à psicoaromaterapia, o óleo essencial de ylang-ylang é o óleo da afetividade, o óleo dos relacionamentos, da sensualidade, dos casais, ele devolve a sensualidade e paixão aos casais. Ele é um óleo bom para trabalhar a solidão, a angústia, o medo de não encontrar um parceiro, o medo de não encontrar uma parceira, para você se sentir bem consigo mesma, para você se sentir em paz com quem você é, com quem você se sentir bem consigo mesma, se namorar, digamos assim. Ele é um óleo que vai te trazer esse conforto. Então, não só nessa parte de trabalhar com o outro, mas consigo mesmo, ele vai trazer uma segurança da sua beleza interna, ele vai trazer uma autoconfiança, ele vai resgatar a sua autoestima, a sua sexualidade, mesmo que seja você com você mesma, o ylang-ylang, ele vai te mostrar que a vida é prazerosa como um todo. Ele trabalha muito bem esses bloqueios afetivos, o medo da rejeição, impulsionando criatividade e assertividade, auxiliando no lado emocional, equilibrando as energias do corpo e reduzindo a sensação de exaustão. Ele também é um óleo que vai trabalhar o relaxamento e a tranquilidade mental, resgatando clareza e equilibrando frustrações. Ele é uma excelente opção para trabalhar em todos os casos de doenças mentais, desequilíbrios mentais. Ele vai equilibrar todos os casos de desequilíbrios mentais. Ele vai ajudar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolar, claro que cada caso é um caso, isso não é uma recomendação médica, mas o ylang-ylang, ele, tanto para a pele, quanto para as emoções, ele é um óleo bem universal. Perfeito. Bom, algumas considerações, em geral, não usar óleos essenciais em gestantes até os 3 meses, crianças com menos de 6 meses, 3 meses, pessoas com doenças graves, como epilepsia, e é isso, como regra geral, fazer um teste de aplicação no antebraço, esperar alguns minutos e é um óleo super seguro, é um óleo que pode ser usado por crianças, é um óleo essencial que pode ser usado por idosos, então é um óleo essencial bem versátil, bem seguro, bem legal para você poder utilizar. E em relação a estudos científicos, depois eu vou falar também sobre como você vai usar esses óleos de ylang-ylang e jasmim manga, o óleo essencial de ylang-ylang foi testado já em diversos estudos, vou pegar aqui resumidamente para vocês, então vamos lá gente, o óleo essencial de ylang-ylang ele já foi testado positivamente como antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico e antiprotorzoários, tá? Eu vou deixar o link do estudo no chat, na descrição aqui do YouTube, para quem quiser ver quais micróbios, quais fungos protozoários foram testados, tá? Para não ficar muito técnico aqui para vocês, ele também conseguiu inibir o biofilme de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria super resistente, né? E é interessante como que o ylang-ylang mesmo tendo um aroma tão doce, tão perfumado, tão feminino, digamos assim, ele tem um efeito antibiótico bem pronunciado, tá? Então excelente aí, mais um motivo para a pele. Também testou positivo como antioxidante, novamente, para a pele, né? além dele ajudar a preencher os poros da pele, as marcas de expressão, ele também vai ter esse efeito antioxidante, que é bem interessante para nós, tá? Ele também vai ter um efeito repelente para vários tipos de insetos, inclusive o Aedes aegypti da dengue. Ele também mostrou uma atividade anti-melanogênese, que significa que ele pode ser usado em formulações para melasmas, tá? Não foi necessariamente usado o óleo essencial nesse estudo, foi um extrato metanólico, mas a gente tem relatos de pessoas que tiveram melhoria no melasma usando o Ylang-Ylang também. Um efeito anti-inflamatório também, eu já tinha mencionado isso, a gente vai ver a cromatografia do Ylang-Ylang e fica claro porque que ele tem um efeito anti-inflamatório, ele é riquíssimo em substâncias da classe do Sesc terpenus, que são substâncias extremamente anti-inflamatórias. O óleo essencial também foi capaz de reduzir a pressão arterial através da inalação, então mais um efeito do Ylang-Ylang, ele pode ser usado para pessoas com pressão alta, ele também diminui o estresse, isso tudo cientificamente embasado, tá? Ao mesmo tempo que ele diminui o estresse e tem um efeito sedativo relaxante e harmonizador, ele também melhora o estado de alerta, é como se você com menos estresse conseguisse absorver uma quantidade maior de informação no momento presente, você não está pensando tanto no futuro, no passado, nos riscos, nas possibilidades que onde você está podem te oferecer, então é um efeito bem interessante e eu já venho salientando alguns anos esse tipo de efeitos nos óleos essenciais que realmente mostram que os óleos essenciais são inteligentes, tá? E é isso, além da inalação, o uso, né, na pele resultou numa diminuição do estresse tanto no nível fisiológico, né, medido por parâmetros fisiológicos, quanto no nível comportamental. O óleo essencial de Lang Lang também em estudos mostrou efeito positivo no humor e no desempenho cognitivo, justamente o que eu trouxe anteriormente, uma uma calma maior, só que uma sensação de alerta, tá? Então, um óleo equilibrador nesse sentido, ele não é tão sedativo quanto uma lavanda pra dormir, por exemplo, ele vai ter um componente de aumentar esse nível de vigilância, tá? Só que nesse estudo, pelo menos, o óleo essencial de Lang Lang não mostrou um aumento no desempenho cognitivo. Perfeito, gente. Então, esses são os principais estudos, a gente tem vários outros estudos sobre o óleo essencial de Lang Lang anexados na PubMed e eu quero mostrar pra vocês aqui agora a cromatografia. perfeito. então, vocês estão vendo aí a cromatografia do óleo essencial de Lang Lang da Pluméria, tá? Ele veio da ilha de Comores, Canangodorata, destilação por Arracha Vapor das Flores, lote 004. Lembrando que a Pluméria é a única empresa brasileira que faz a cromatografia de todos os lotes. Então, aqui tá um cromatógrafo, se você não tem familiaridade, não tem problema, se você quiser aprender mais sobre aromaterapia, você pode fazer meus cursos. Mas o mais importante pra gente aqui são os componentes químicos do Ilang Ilang. aqui a gente tem os principais, se a gente fosse pegar dentro desses outros, a gente teria talvez centenas de substâncias químicas, então a cromatografia aqui ela é mostrada de forma simplificada, apenas com os componentes majoritários, tá? Então aqui a gente tem como componente majoritário o beta farneseno, mas a gente também tem aqui benzoato de benzila, a gente vai ter germacreno D, muroleno, então são substâncias que são mais pesadas, são substâncias muito anti-inflamatórias, a gente tendo aqui o benzoato de benzila explica boa parte desse cheiro narcótico do ylang-lang, a gente vai ver aqui também no jasmin manga a presença de substâncias semelhantes que dão esse efeito bem floral para o óleo essencial, tá? Mas aqui a gente percebe a presença de substâncias anti-inflamatórias que são essas que terminam com eno, tá? A gente tem substâncias aqui que são calmantes como o acetato de geranila, o benzoato de benzila e os próprios sesc-terpenos e a gente também tem aqui alguns álcoois sesc-terpenicos que é o gama e o beta e o desmol que vão trazer aí esse efeito antibiótico para esse óleo essencial. Então, óleo essencial bem interessante, a gente vê uma diversidade de substâncias químicas nele e isso explica essa variedade de efeitos. Como eu disse, dentro desses 18% aqui que não foram caracterizados, existem dezenas, quiçá centenas de substâncias que fazem com que o buquê aromático do ylang-ylang seja algo único, excepcional e que realmente não tenha nada no mundo que se compare a ele, especialmente quando a gente está falando do ylang-ylang extra. que é realmente um óleo essencial muito, muito, muito perfumado, muito aromático. Então é isso, a gente vai falar agora do óleo essencial de jasmin manga e depois eu vou falar sobre como você pode usar esses dois óleos essenciais. Vamos lá? Então vamos falar agora da nossa querida pluméria frangipane jasmin manga como você quiser chamar essa flor maravilhosa nativa da América do Sul e que foi a árvore e a flor que inspirou o nascimento da pluméria essa empresa de óleos essenciais que eu ajudei a fundar há seis anos atrás e que hoje é uma das principais empresas de óleos essenciais do Brasil. Esse é um óleo essencial raríssimo então eu não tenho muito motivo para não te dizer rápido para você adquirir o seu porque ele vai esgotar rapidamente e a gente tem notícias da nossa fornecedora que é uma fornecedora extremamente especial assim para conseguir algo tão precioso tão raro que ela não tem previsão talvez demore mais de um ano para a gente ter novamente fornecimento de jasmin manga frangipane pluméria aqui na pluméria então já garanta logo uns dois três frascos você não vai se arrepender é um óleo para você guardar na geladeira não usar de qualquer forma de qualquer jeito realmente um óleo de coleção se você guardar ele na geladeira é acondicionado dentro de um outro frasco para tampar a luz de atingir ele ele vai durar tranquilamente seis anos ou até mais então é realmente um item de colecionador é um cheiro maravilhoso indescritível realmente é algo que você precisa sentir vamos falar então desse óleo essencial dessa planta pluméria como vocês estão vendo aí na tela provavelmente vocês já devem ter visto alguma dessas aqui no Brasil elas são muito comuns não só no Brasil mas em vários lugares do mundo mas de fato é uma planta nativa da América do Sul e curiosamente existe um templo um templo em Java na ilha de Java que esse templo foi construído no século XII e existe lá uma gravura um relevo representando as flores de pluméria então difícil explicar isso mas essa é uma árvore da família apocinácea elas são extremamente fáceis de serem cultivadas você arranca um galho põe no chão ela geralmente vinga então são plantas bem universais assim são flores que a gente encontra em muitos lugares do mundo é uma árvore fácil de cultivar e esse gênero pluméria ele vem de um monge francês que veio para as Américas e documentou essa espécie ele se chamava Charles Plumier e o nome Frangipane vem de um marquês fictício do século XVI porque isso foi uma história bem interessante uma empresa de perfumaria bem famosa P.S. Illumin eles fizeram um perfume e contaram a história do marquês de Frangipane mas o marquês de Frangipane não existia era uma fake news que isso tudo era para aumentar o prestígio do perfume que era um perfume sintético não era feito com óleo essencial da pluméria porque ele sempre foi um óleo essencial muito raro muitas vezes ele é encontrado na forma de absoluto e não óleo essencial ele já é conhecido e usado há muito tempo no oriente no sul da Ásia leste da Índia Bangladesh ele é considerado uma flor sagrada chamada também de Champak ou Champaka residindo no lar celestial de Krishna ela é considerada uma flor extremamente sagrada não só na Índia como também na Indonésia na Mesoamérica os maias os maias os aztecas eles tinham um apreço muito grande um simbolismo bem complexo em relação à pluméria e para vocês terem ideia na época do Império Azteca você ter pluméria no seu jardim era um sinal de nobreza era usado para diferenciar a elite das pessoas comuns a elite tinha pluméria plantada no seu quintal tá elas essa flor também está associada a templos nas culturas hindu jainista e budista em muitas ilhas do pacífico como Taiti Fiji Samoa Havaí Nova Zelândia Tonga e Ilhas Kuk essas flores são usadas para fazer guirlandas tá guirlandas como essas aí que vocês estão vendo na imagem tá no país do Laos a pluméria ela é a flor nacional tá em várias culturas a pluméria branca né que é a pluméria alba essa que vocês estão vendo aí na tela ela é associada a funeral a morte a fantasma a cemitérios tá em nas Filipinas na Indonésia na Malásia por exemplo ela costuma ser plantada em cemitérios descrita como a flor do cemitério mas é uma flor também muito alegre né então não é essa associação negativa com a morte é pra alegrar mesmo esse momento difícil então é uma planta realmente muito apreciada em todo o oriente em toda a Ásia nas Américas no Sri Lanka por exemplo é uma flor que tá muito associada à adoração uma das donzelas celestiais no afresco de seguiria né que é um templo muito incrível ela segura uma uma flor de pluméria em uma das mãos então é realmente uma planta uma flor muito muito especial pra gente poder apreciar e tá disponível pra você na pluméria provavelmente por poucos dias não posso garantir a gente tem uma uma um estoque limitado tá então não percam tempo pra vocês garantirem o óleo essencial de jasmin manga de vocês maravilha vamos falar um pouquinho mais do aroma dessa dessa maravilha tá é um perfume floral frutado com notas de mel caramelizado iluminado profundo e radiante conhecida também como frangipane sua fragrância é uma ponte pra essência que somos o mais puro amor incondicional está presente na mais nobre perfumaria promove regeneração psíquica e física ocasionada pela dor emocional estimula a alegria o relaxamento e o prazer pela vida esse é um óleo essencial pra você se deliciar pra você se derreter no aroma um dos aromas mais maravilhosos de todo o mundo tá esse óleo essencial da pluméria ele é o óleo essencial extraído da pluméria que é essa pluméria laranjinha aqui tá em relação a estudos científicos a gente tem alguns poucos estudos sobre a pluméria mas é uma planta utilizada há muito tempo na medicina popular então a gente tem algumas alguns indícios tá mas alguns estudos demonstraram efeito antioxidante efeito anti-inflamatório efeito antimicrobiano mas sinceramente esse não é um óleo pra gente olhar tanto dessa perspectiva é um óleo pra gente poder usar num cero um facial num perfume bem interessante pra gente usar ele na pele numa massagem íntima usar ele mais pela fragrância do que por um uso específico terapêutico usar ele pelo prazer de usar porque é um cheiro muito muito especial mesmo é um cheiro muito apaixonante então são dois dos óleos mais incríveis em termos de cheiro tanto o Ylang Ylang quanto o Jasmine Manga são dois dos óleos mais interessantes pra você ter em relação a cheiro um impacto olfativo extremamente poderoso que você tem com esses dois óleos essenciais e pra você usar a minha forma de uso preferida com esses óleos pra porque são óleos bem raros bem nobres é você fazer inalação ou pinga uma gota num pedaço de algodão tá ou você cheira no próprio frasco pra evitar de você de repente pingar uma gota no algodão aí deixa o algodão de lado e desperdiça um pouco porque cada gota é muito valiosa outra forma de uso como eu já mencionei serons faciais você pode adicionar ele a meio porcento um porcento trabalhos espirituais levar com você pra trabalhos espirituais de qualquer religião de qualquer natureza fazer uma inalação num momento de meditação aí você pode pingar uma gotinha no seu pulso faz uma inalação bem profunda passa assim na sua testa dá uma benzida com ele né borrifador também você pode adicionar umas 30 gotas em 100ml de borrifador um pouco mais um pouco menos de álcool ou de de gotas você vai regulando mas realmente é um óleo muito muito especial pra você poder utilizar aí e é interessante deixa eu compartilhar minha tela aqui que existem alguns quimiotipos e aqui eu aproveito pra deixa eu aumentar um pouco aqui a tela então aqui ó são alguns algumas caracterizações químicas do óleo essencial de jasmin manga e a gente pode notar que tem uma variação dependendo da localização por exemplo óleo esse aqui que foi extraído da indonésia tem essa configuração não necessariamente ele vai ter sido produzido nesse local mas a genética dele é a genética desse local tá e aqui a gente tem vários quando a gente bate o olho aqui na índia a gente vê salicilato de benzila a 33% vamos pegar aqui só o salicilato de benzila o benzoato de benzila a 12 e linalol a 8 e aí a gente vem aqui na cromatografia da pluméria e a gente vê o que salicilato de benzila a 26% benzoato de benzila a 9% germacreno a 8% e linalol a 6% ou seja o jasmin manga da pluméria tem a genética do jasmin indiano de acordo com esse estudo mas aqui ele foi cultivado na indonésia tá então isso também acontece porque de país para país pode ter uma variação genética uma raça diferente e essa raça ela pode ser mais perfumada mais apreciada pela indústria então ela tem um apelo comercial maior e aí provavelmente os agricultores da indonésia foram trazendo as variedades da índia que já estavam mais adaptadas para produzir esse aroma com rico em salicilato de benzila benzoato de benzila que são substâncias extremamente aromáticas para dar esse efeito do do cheiro mais narcótico lembra que do ilang-ilang eu mostrei que tem benzoato de benzila aqui no jasmin manga a mesma coisa tem benzoato de benzila só que além do benzoato de benzila também vai ter o salicilato de benzila o ácido hexadecoenoico ácido dodecanoico são várias substâncias muito interessantes que vão trazer para ele efeitos anti-inflamatórios efeitos anti-alérgicos efeitos antimicrobianos tá efeitos cicatrizantes mas é como eu disse não é o tipo de óleo para a gente fazer um uso voltado somente para um efeito terapêutico são óleos para a gente poder apreciar o aroma e claro usar também na nossa pele usar para a nossa saúde mas principalmente para essa parte emocional olfativa e também para a nossa pele gente o ylang-ylang extra orgânico 5ml hoje ele sai na pluméria por R$119,90 tá o óleo absoluto de jasmin manga frangipane 5ml diluído a 10% ele sai a R$149,90 são dois óleos extremamente raros nobres então não perca tempo garanta o seu adicione esses dois óleos na sua coleção agora mesmo e aproveite me agradeça depois por ter feito essa escolha eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com a sua compra se você tiver alguma dúvida você pode entrar em contato com o meu time da pluméria e se você tiver interesse em revender a pluméria tiver interesse em ser uma revendedora pluméria também entre em contato com o meu time para você poder tirar todas as suas dúvidas em relação ao nosso sistema de revenda em relação a tudo que você quer saber sobre a pluméria deixa eu digitar aqui o nosso telefone quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com a pluméria ou quiser comprar vou deixar aí na tela para vocês tá fiquem à vontade foi um prazer gravar essa aula para vocês semana que vem a gente tem mais então é isso fica ligada a gente se vê em breve tchau 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 tchau